Agora pessoal, eu vou voltar lá pra Trindade, aquela notícia muito trágica. O corpo desta bebezinha aí ainda não chegou lá na sala velatória, na capela municipal lá de Trindade. O velório estava acontecendo hoje até por volta do meio-dia, quando após uma requisição da delegada, um exame cadavérico foi pedido, o corpo dessa bebezinha foi levado para o IML, o exame cadavérico foi feito, o corpo foi liberado. E aí Fred, como é que está a situação por aí? A família já passou por aí? Chegaram pessoas da família? Como é que está? Branquinha, a gente volta então a falar desse caso triste aqui em Trindade, onde a nossa equipe se encontra ao vivo desde o começo da tarde. A família esteve aqui em Trindade, mas eles voltaram na cidade só para pegar roupinhas, para levar então lá para a funerária. A expectativa é que o corpo chegue só mais no final da noite aqui e esse velório então continue. A família já disse que quer continuar esse velório e o sepultamento só deve acontecer amanhã pela manhã. Esse corpo está sendo preparado dessa criança de cinco meses para então suportar até o dia de amanhã, onde esse velório, o enterro aliás, deva acontecer aqui no cemitério municipal mesmo da cidade, que fica em frente a esse local onde o velório estava acontecendo, quando o corpo foi tirado daqui para ser levado então para o IML de Goiânia. Então, por enquanto, não tem ninguém aqui no local, há famílias, familiares já saíram daqui. A própria família disse que avisaria de novo quando o corpo voltasse para cá, para Trindade, para que esse velório continuasse, para assim amanhã eles fizessem então esse sepultamento. Ou seja, o velório deve acontecer durante toda a noite de hoje e o enterro somente amanhã, depois que esse corpo for preparado e voltar aqui para a cidade de Trindade, Branquinho. Então, o velório deve começar ainda hoje, novamente, e aí, claro, não se enterra à noite, né, Fred? Aí só amanhã deve ser o sepultamento. Exatamente. Olha só, pessoal, a gente está muito triste com essa notícia, essa bebezinha teria sido medicada. Oi, Fred! O cemitério, Branquinho, municipal, já está... Só para te mostrar que o cemitério municipal, inclusive, já está com os portões fechados, ou seja, hoje à noite, eu já até conversei com o pessoal aqui, eles falaram que hoje à noite não tem nenhuma possibilidade desse enterro acontecer, só mesmo amanhã pela manhã, depois das oito da manhã, que o enterro vai acontecer. A sala aqui de velório, a capela de velório municipal, ela não é fechada, tá? Mas nesse momento não tem ninguém, não tem nenhum familiar. Essa despedida foi interrompida, né, Fred? Para quem não sabe, aí para se situar, é bem na região central de Trindade, a capela municipal, do outro lado ali, a gente vê ali também o cemitério, que fica ali na região do setor Ana Rosa, em Trindade. Esse corpo dessa menininha de apenas cinco meses estava sendo velado ali pela família, o pessoal é muito consternado, a dor muito grande, a gente não consegue nem imaginar o tamanho da dor dessa família. E aí existe a desconfiança de que ela pode ter perdido a vida depois de ter recebido uma dose de dipirona, que seria ali intravenal, mas acabou sendo aplicada intracultânea ali, muscular, na verdade. Né, Fred? Exatamente, Branquinho. Outro detalhe que é muito importante a gente esclarecer aqui no Cidade Alerta, é com relação a essa retirada do corpo aqui. Muitas pessoas nos abordaram hoje perguntando, gente, mas é muita dor tirar esse corpo do local no momento do velório. Só que eu conversei com o gerente do Instituto Médico Legal, né, da Polícia Técnico-Científica também, nós conversamos, que disseram que o quanto antes fossem feitos esses exames, melhor seria para descobrir o que aconteceu. Por isso, depois dessa requisição da delegada, é que esse corpo foi levado aqui durante o velório para o IML. Depois de tudo colhido, aí sim o corpo volta para cá. Então, assim, foi tudo um pedido da família e tudo aconteceu como tem que acontecer. Tinha que ter essa agilidade, até mesmo para agilidade na resposta para a família, Branquinho. Com certeza, e sem esse exame, essa investigação estaria essencialmente prejudicada, não teria como ficar comprovado nada. Quem foi responsável, se não foi, tudo isso. E até em respeito a essa família e a essa vida que foi perdida, foi essencial se fazer esse exame. Fred, qualquer novidade que pintar por aí, você pode chamar que a gente faz o link direto contigo aí.